Essa música aqui então, Nova Metro 6, tá em casa Pra você que já foi enganado, pra você que engana Isso não é bonito não, tá? Como assim? Se você me explicar, só tem que compreender Mas não vou lhe dar certeza que entre eu e você Seu amor vai segurar, só tal decepção Quem ama perdoa, mas quem manda é a razão Mas se você disser que culpado fui eu Eu lembrei daquela noite o que aconteceu Se quis me machucar, com certeza conseguiu Mas o coração mais forte bateu e reagiu Você jogou tudo fora Os momentos verdadeiros, tudo santo Sinto que passou da hora Não vou mais te ligar, não te procurar Encontrei o trabalho só em seu lugar Eu sonhei em construir Uma vida inteira no seu lado de amor Apostei e perdi Perdi o meu rumo, mas você não confiou Eu sonhei em construir Eu sonhei em construir Uma vida inteira no seu lado de amor Eu sonhei em construir Perdi o meu rumo, mas você não confiou Perdi o meu rumo, mas você não confiou E me enganou E me enganou Se você me explica posso até compreender Mas eu vou lhe dar certeza que entre eu e você Seu amor vai segurar, só tal decepção Quem ama perdoa, mas quem manda é a razão Mas se você disser que o culpado fui eu Eu lembrei daquela noite, o que aconteceu Se quis machucar, a certeza conseguiu Logo o coração mais forte bateu e reagiu Você jogou tudo fora Os momentos verdadeiros, todos os planos sonhei Sinto que passou da hora Não vou mais te ligar, não vou te procurar Vamos junto pra galera, só vem Eu sonhei em construir Uma vida inteira no seu lado de amor De amor, de amor Eu sonhei em construir Perdi o meu rumo, mas você não confiou Eu sonhei em construir Uma vida inteira no seu lado de amor Eu apostei em construir Perdi o meu rumo, mas você não confiou Eu sonhei em construir Eu sonhei em construir Eu sonhei em construir Uma vida inteira no seu lado de amor Eu apostei em construir Perdi o meu rumo, mas você não confiou Eu sonhei em construir Uma vida inteira no seu lado de amor Eu apostei em construir Perdi o meu rumo, mas você não confiou Eu sonhei em construir Me enganou Me enganou Me enganou Isso aí